Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 16 de novembro. Esta é a primeira edição do Senado Agora da Semana. Senadores e deputados se reúnem amanhã às 7 da noite para analisar vetos da presidente Dilma Rousseff a matérias aprovadas pelo Congresso. O mais polêmico é o veto ao reajuste dos servidores do Judiciário. Os parlamentares têm pela frente uma pauta com 13 vetos e 7 projetos de lei do Congresso Nacional. Entre as matérias vetadas pela presidente da República está uma série de artigos que criam despesas para o governo. Eu espero, sinceramente, que a gente conclua a apreciação dos vetos que vêm do que se chama pautas-bombas e que danificam a economia do país. Entre os vetos com impacto financeiro, os mais polêmicos são o que vincula a correção de benefícios da Previdência Social ao salário mínimo e o do reajuste do Judiciário. Segundo o governo, o aumento para os servidores da Justiça poderia gerar um gasto extra de mais de 25 bilhões de reais em quatro anos. O mais polêmico deles parece ser a questão relacionada ao reajuste dos servidores do Judiciário. Depois de limpar a pauta de vetos, os parlamentares ainda têm que enfrentar os projetos relacionados ao orçamento da União. Temos projetos de lei que são importantes do Congresso Nacional, principalmente já votados na Comissão Mista de Orçamento. Por exemplo, tem o PLN-4, que tem um crédito para pagar restos a pagar. Tem o PLN-32, que nós votamos agora na Comissão Mista, que trata do pagamento de royalties para os municípios. Então, assim, tem vários projetos de interesse nacional. O Congresso Nacional realiza a sessão solene daqui a pouco, às 9 horas, para homenagear Djalma Maranhão, professor, jornalista, empresário, deputado estadual e prefeito de Natal no Rio Grande do Norte. Dedicado a causas como a erradicação do analfabetismo, Djalma Maranhão foi preso após o golpe militar de 64. Exilado no Uruguai, veio a morrer em Montevideo em 1971. Em uma sessão especial no Plenário do Senado, comemora os 156 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e os 145 anos da Instituição Mackenzie, ligada à Igreja. Fundada pelo missionário norte-americano Asbel Simonton, a Igreja Presbiteriana é uma das primeiras igrejas protestantes organizadas no Brasil e está presente em todo o território nacional. Vamos conferir agora a previsão para o trabalho das comissões esta semana. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na quarta-feira um projeto que muda o nome do programa Bolsa Família para Bolsa Escola, que é o seu nome original. O programa Bolsa Escola foi criado na década de 90 na cidade de Campinas e no Distrito Federal e assegurava o pagamento de uma bolsa para famílias carentes desde que as suas crianças estivessem matriculadas no ensino público. Para receber o dinheiro, os alunos deveriam cumprir alguns requisitos básicos, como comparecer a pelo menos 85% das aulas. Em 2001, o governo federal criou o programa nacional do Bolsa Escola, que mudou de nome e foi incorporado em 2003 ao programa Bolsa Família. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criador do programa quando era governador de Brasília, acredita que a denominação Bolsa Família tem caráter assistencial e perdeu a ênfase educacional. O relatório do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, é favorável à proposta. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos promove uma audiência pública para debater o endividamento da Petrobras com estados. O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lembra que a estatal tem uma dívida com seu estado que soma R$ 1,6 bilhão e com o Amazonas de R$ 600 milhões. A comissão quer ainda saber como a empresa pretende recuperar a sua capacidade de investimento. Também na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar um projeto que torna o acesso à internet um serviço essencial e prevê que a União garanta a sua existência, a universalização e a sua continuidade. E na quarta, a Comissão de Assuntos Econômicos volta a se reunir para uma audiência para embasar a votação de um projeto de resolução que limita a dívida do governo federal. A proposta atrela o teto de endividamento à receita corrente líquida, que é o valor total arrecadado com impostos e contribuições descontadas as transferências constitucionais obrigatórias para estados e municípios. André. Obrigado, Roberto. E nesta terça-feira, os senadores da Subcomissão Permanente de Acompanhamento do Setor de Mineração vão visitar a área atingida pela tragédia do rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana, Minas Gerais. A comitiva quer avaliar in loco os estragos causados às pessoas e ao meio ambiente e propor soluções para aliviar as perdas das famílias afetadas. O presidente do Senado, Renan Calheiros, enviou mensagem de condolências ao presidente do Senado francês, Gerard Larcher, pelos atentados terroristas que mataram 129 pessoas. Abre aspas. Por sua indescritível barbárie e covardia, os atos terroristas são alvo de repúdio, indignação e condenação imediata por parte de toda a comunidade internacional. Não há justificativa possível para os crimes cometidos, não somente contra a França, mas contra toda a humanidade. Fecha aspas. Desde a semana passada, o Brasil tem uma lei para garantir o direito de resposta a quem é ofendido ou caluniado em jornais, revistas, internet, emissoras de rádio e TV. A reparação deve ser na mesma medida da matéria ofensiva. O projeto, que agora é lei, foi uma iniciativa do Senado. Agora, pelo texto da lei, a pessoa que se sentir ofendida tem até 60 dias para exigir um espaço nos meios de comunicação para responder ao conteúdo ofensivo. A resposta deve ser publicada em sete dias. Caso contrário, o prejudicado pode recorrer à justiça para resolver o problema. O texto também exige que a resposta deve ter a mesma duração, ser repetida a mesma quantidade de vezes e ter o mesmo alcance da matéria original. Caso contrário, a resposta é considerada inexistente. Cria um rito especial na justiça para sua apreciação e deliberação, dando uma celeridade para que as pessoas que forem ofendidas pelos veículos de comunicação possam buscar essa reparação o mais rápido possível. Além disso, ela também define prazos em que isso pode ser feito e os prazos que os veículos têm para atender. A presidente Dilma resolveu tirar do texto que regulamenta o direito de resposta a possibilidade do ofendido responder pessoalmente ao conteúdo que considerar calunioso. O texto foi apresentado em 2011 pelo senador Roberto Requião, depois que a lei de imprensa foi revogada. O senador diz que o veto não prejudica a essência da nova lei. Na verdade, nós nem cogitamos mais da derrubada do veto. O próprio corpo da lei estabelece que o direito de resposta se dará da mesma forma que a agressão foi feita. Mas acredita que o veto foi uma decisão mal avaliada. Nós compramos uma luta democrática, enfrentamos as grandes redes de comunicação. Terá um preço pra nós isso de retalhamento dessa gente toda? Para o autor do texto, o artigo vetado era uma forma de evitar que o meio de comunicação pudesse mudar o tom da resposta do ofendido. A senadora Anamélia, que é jornalista, não concorda. Não dá pra você imaginar que uma emissora de televisão ou rádio vá tripudiar, ironizar ou criticar logo após a leitura de uma execução de sentença dessa natureza. Seria haver mais um direito de resposta, um terceiro, um quarto, um quinto, e seria um prejuízo para a emissora. As associações que representam os jornais, as emissoras de rádio e TV, são favoráveis ao veto, que ainda pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Mesmo assim, as duas associações, a ANJ e a Abert, indicaram que vão receber, recorrer à justiça contra a nova lei do direito de resposta. Em nota, alegam que dois artigos são inconstitucionais, por não permitirem que a defesa dos meios de comunicação seja feita em tempo hábil. Ficamos por aqui. No decorrido do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto